O meu objetivo aqui é contar pra vocês um pouco de como é tecnizar a hora e inovação e mostrar alguns projetos... Lá fora, errar é supervalorizado. Quais são os tópicos, né? Eu como aluno, devo focar... Oi pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nesse congresso, uma oportunidade de dividir conhecimento sobre uma ferramenta que eu tanto gosto, que é o LinkedIn. O meu nome é Carla Falcão, eu sou palestrante sobre redes sociais, e trabalho muito com workshops de LinkedIn para auxiliar as pessoas a venderem mais, a se recolocarem no mercado de trabalho e gerar negócios, quer seja para uma consultoria, para uma empresa em que você trabalha e preste serviço ou para a necessidade que você tem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco. Como que o LinkedIn, que é essa rede social que está crescendo tanto e que só está atrás hoje do Facebook em tamanho de usuários e quantidade de usuários, como que essa rede social pode te ajudar? Eu concordo que nós estamos vivendo num momento de crise nesse país, né? A gente vê pessoas perdendo emprego, empresas precisando batalhar por faturamento, por novos negócios, para a gente se manter ativo. E como que a gente pode fazer isso sem ter que investir em propaganda, sem ter que investir recursos em outras mídias, né? Dos mais diversos tipos, mas conseguir resultado. A nossa briga atualmente é por conseguir resultados. E é nisso que o LinkedIn pode te ajudar. O LinkedIn é muito mais do que uma rede social para você ter a versão digital do seu currículo. Ela é uma rede social para que você fortaleça o seu network, divulgue seus potenciais e competências e gere negócios. Além, claro, de chamar atenção para o seu perfil e poder até receber oportunidades de emprego, de um novo emprego, se for essa, ou a tua necessidade ou o teu desejo. Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Um pouco mais sobre essa rede social, que as pessoas desconhecem, é que o LinkedIn possui diversos recursos e ferramentas para te ajudar no dia a dia de trabalho. Se você é um profissional de vendas, ela tem recursos que te permite prospectar um mercado, gerar novos leads, cadastros para possíveis nomes. Existem ferramentas ali dentro também para te informar mais sobre o que está acontecendo no mercado, no teu segmento. Onde você pode aumentar a tua visibilidade do teu perfil, gerar mais visitas nesse perfil e fazer com que essas visitas, se o teu perfil estiver bem escrito e bem preenchido, chamem a atenção das pessoas para que te mandem mensagens. Quer seja solicitando uma reunião de negócio com você, quer seja te chamando para uma possível entrevista de emprego, enfim, para aquilo que você está buscando. Hoje, falando sobre LinkedIn, quais são os dois focos que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar em dois itens. Primeiro, tenha um perfil completo, que se destaque dentro da multidão de usuários que o LinkedIn possui hoje. Um perfil completo tem alguns requisitos que a gente vai conversar, e eles vão te ajudar muito a ser mais interessante para quem está navegando nessa rede e ser mais facilmente encontrado. O segundo ponto é, depois que você tem um perfil completo e bem desenvolvido, você precisa realizar algumas atividades dentro dessa rede que vão te ajudar a conseguir mais visibilidade. Visibilidade para o teu nome, que é a tua marca, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Como eu disse para vocês, o LinkedIn é uma rede social muito diferenciada de outras de entretenimento, como Facebook, Twitter e Instagram. O que ela tem de maior diferencial? Ela vai trabalhar a tua marca pessoal. Lembra, você trabalha para uma empresa e você acaba pensando sempre em gerar negócios e resultados para essa empresa, para essa marca que tu representa. Mas tu já parou para pensar que o teu nome é a maior marca que tu pode gerir? Que o teu nome é o bem mais precioso que você tem para divulgar? E que o teu nome é o teu principal produto para oferecer no mercado? Então é sobre isso que a gente tem que conversar. Quando eu trabalho com muitas empresas falando de estratégia em mídia social para gerar vendas para marcas, a gente faz o quê? A gente cria conteúdos que a gente chama de iscas digitais, que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo ponto, para chamar a atenção de pessoas que estão interessadas em algum assunto para que conheçam a sua empresa, o seu produto, que encontrem o seu telefone, o seu negócio. E como que a gente faz isso? Chamando a atenção dessas pessoas para o site dessa empresa. Agora pensa com a gente. Se o teu nome é uma marca, como que você tem feito o marketing pessoal e o marketing desse nome, dessa empresa que tem o teu nome? Quando você nasce, você recebe um nome. E esse nome é como se fosse uma empresa. Durante o desenvolvimento da tua carreira, o que vai acontecendo? Você vai conhecendo pessoas, você vai se especializando em determinadas competências e essas competências vão virando o teu diferencial no mercado, vão trazendo resultados para as empresas que você trabalha e presta serviço. E são esses resultados que as outras empresas, que outros negócios precisam para ser agregado ao trabalho deles. Mas como que elas vão descobrir que você existe? Que o seu conhecimento profissional e suas competências profissionais e seus resultados estão disponíveis a partir do contato dessa pessoa, que é você. Então é nisso que nós temos que pensar. Como que o teu perfil no LinkedIn está vendendo o seu nome, que tem essa marca por trás do seu nome, e o que você tem feito no mercado de trabalho para divulgar essas competências, esses resultados, essas realizações que você tem conquistado para outros negócios. O LinkedIn vai te ajudar muito nisso. porque dificilmente a gente tem um site com o nosso nome, né? Digamos, eu tenho um site com o meu nome. Eu tenho um site que se chama carlafalcão.com.br porque eu trabalho com palestras e treinamento, divulgando assim. E o que acontece? Geralmente as pessoas não têm, né? Então como que a gente vai atrair a atenção das pessoas para a plataforma onde concentra essas informações? Através do nosso perfil no LinkedIn. Então a gente tem que ter muito cuidado e muito critério para preencher todas aquelas informações, para que essas informações também sejam dinâmicas, para que elas sejam atrativas e tragam esses resultados, que é gerar oportunidades de negócio para você, mostrar os resultados que você é capaz de fazer, e enfim, despertar a atenção do mercado, tá bom? Como eu estava falando para vocês, existem uma infinidade de redes sociais que a gente pode se cadastrar para participar, interagir, tanto para buscar entretenimento, quanto para buscar desenvolvimento profissional. O LinkedIn é essa rede que vai receber todas as informações com o teu histórico profissional e que vai te ajudar a divulgar para o mercado tuas competências, teus diferenciais e aquilo que você tem para oferecer. Mas como que essa rede vai trabalhar? Como eu te disse, a gente vai preencher um perfil da forma mais completa possível e a gente vai munir esse perfil e chamar a atenção das pessoas que estão nessa rede para esse perfil, que tem o nosso nome, através dos conteúdos que a gente vai divulgar. Quais são esses conteúdos? Posts na sua timeline, o LinkedIn, como o Facebook também, tem uma timeline. Tudo que você escreve lá dentro é divulgado para as suas conexões, que é equivalente aos amigos dentro do Facebook. Então, você precisa atualizar essa timeline com aquilo que você tem feito para se desenvolver no mercado. E isso vai despertar a atenção de outras pessoas nessa rede. Então, essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é utilizar grupos. Quando você participa de grupos, você pega artigos e publica, cria debates, comenta assuntos que outras pessoas têm lançado e interage com outros usuários do LinkedIn que podem ter interesse em te conhecer ou em te contratar para algum projeto. Esse é um caminho importante também. Então, como que a gente vai fazer? Lembra, a gente precisa despertar a atenção das pessoas que podem nos contratar, que podem tirar proveito, enfim, receberem resultados por estar próximos da gente. Então, o LinkedIn vai te ajudar a ser o local onde você concentra essas informações, aonde você, através das suas atividades, desperta a curiosidade das pessoas de te acessar, de clicar no seu perfil e tal, mas aonde você repõe todas essas informações dentro do seu perfil. Então, a gente vai trabalhar com as iscas digitais. Quais são essas iscas digitais? São artigos, comentários, debates, participações em outras postagens de conexões de vocês. Esses conteúdos todos vão te ajudar a despertar o interesse em acessar teu perfil. Como eu estava falando para vocês, o LinkedIn é uma rede social para você divulgar a sua marca, fazer o seu marketing pessoal. Inclusive, tanto essa é a base dessa rede social, que foi lançado um livro pelo autor do LinkedIn, pelo criador do LinkedIn, que se chama The Startup of You. O que é esse livro? Esse livro conta a base de criação dessa rede social e como todos os americanos valorizam muito o nome deles, os benefícios e resultados que eles podem trazer para as empresas em que eles trabalham, eles consideram que o nome de cada um é uma empresa. E essa empresa é a sua startup. Por isso The Startup of You. Quem quiser ler esse livro, no Brasil ele já está traduzido, se chama Comece por Você. E ele está contando toda essa história, a base de por que o LinkedIn foi criado, enfim, quais são os preceitos e valores que estão nessa rede social. Mas esse conceito de que nós somos uma startup é muito interessante. porque se a nossa marca é uma startup, quem são os nossos possíveis investidores? Nossos empregadores, os nossos fornecedores, nossos clientes, são pessoas que investem na gente. E é através do LinkedIn que você vai conseguir chamar a atenção para receber esse tipo de investimento, que é comprar um produto seu, que é usar um serviço que você fornece, enfim, divulgar alguma coisa que você trabalha. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar também são as diferenças entre redes sociais de entretenimento e redes sociais de negócios. O Facebook, por exemplo, é uma rede social de entretenimento. E o que a gente vê nessas redes sociais? A gente vê pessoas buscando hobbies, passatempo, querendo se divertir durante um tempo livre que a gente tem, né? Querendo se distrair das atividades do dia a dia e de trabalho, utilizando essas redes sociais. Agora, num LinkedIn, por exemplo, você tem pessoas que são profissionais tentando gerar mais resultados para o negócio, tentando aprender mais sobre aquele segmento que elas atuam e tentando gerar mais possibilidades e oportunidades para ver e ser visto. Então, são comportamentos bem diferentes que, inclusive, mostram diferenças no horário de navegação. Redes sociais como o Facebook têm o horário de navegação muito forte em horário de almoço e de após as 19 horas da noite, quando as pessoas estão livres e quando têm um tempo para poder se dedicar à vida pessoal. Redes sociais como o LinkedIn, não. O acesso, como é feito durante o horário comercial, ele tem um pico das 6 até as 8 horas da manhã, quando os executivos e os empreendedores estão se preparando para começar o dia, para reuniões e tal, e durante o horário comercial, que é quando esses profissionais estão pesquisando fornecedores, pesquisando clientes, se preparando para uma reunião, enfim, gerando conteúdo para atingir melhores resultados. Então, a gente precisa ter bem claro essas diferenças entre redes sociais de entretenimento e de negócios para poder aproveitar melhor esses conhecimentos e poder tirar mais resultados do LinkedIn, que é essa rede que vai fortalecer bastante os seus conhecimentos e as suas metas de trabalho também. Essa tela que vocês estão vendo agora é a tela mais importante de todo esse workshop, desse contexto todo que o LinkedIn pode te oferecer. Por quê? Ela representa o poder que as suas conexões têm nessa rede social. É ela que vai te mostrar o quanto essas conexões podem abrir portas para vocês. Pensa comigo, vocês estão vendo a minha imagem e estão vendo a quantidade de contatos que eu tenho em primeiro grau. O que são esses contatos? São as minhas conexões. Vocês estão vendo ali que eu tenho aproximadamente 800 e poucas conexões em primeiro grau. Isso significa que ao longo da minha carreira eu fui adicionando pessoas na minha rede de contatos, estabelecendo conexões e trocando informações com esse número de profissionais. E esse número de profissionais, pensa comigo, se a gente tem 800 pessoas, assim como eu mudei de emprego, mudei de clientes e me desenvolvi, essas pessoas também. Então, essas pessoas foram trocando de empresas, foram mudando de informação, foram aprendendo, se desenvolvendo. E quantas dessas pessoas hoje podem gerar negócios para mim ou me indicar para uma oportunidade de negócio ou emprego que seja? Eu te diria que quase todas elas. Mas só vai acontecer isso se você tiver um link de relacionamento forte com essas pessoas. E aí que vale o teu network. E é nesse caso que eu vou falar para vocês aquela pergunta que todo mundo deve estar pensando. Carla, eu recebo um monte de convites sobre pessoas que querem me conectar que eu nunca vi na vida. Devo aceitar ou não? É aí que você tem que parar e pensar. Lembra, pessoas que você não conhece, que simplesmente você adiciona a sua rede de conexões, dificilmente vão te indicar para algum negócio. Dificilmente você vai indicar para alguma oportunidade porque você não tem referência dela. Então, antes de aceitar alguém que te mandou um convite, verifica algumas informações. Quais são essas informações? Essa pessoa me interessa conhecer, trocar informação, aprender, trocar alguma coisa em comum? Essa pessoa trabalha no mesmo segmento que eu? Nós temos muitos amigos em comum? O LinkedIn te mostra isso. Quando você acessa o convite de alguém, você pode acessar o perfil dessa pessoa que te mandou o convite e te enxergar tudo isso. Então, verifica essas informações e só aceita o convite se você achar que vale a pena. Porque é essa base, que é o teu network, que vai abrir portas para vocês no outro nível de conexões. Imagina, se eu tenho 800 contatos, esses 800 contatos têm quantas empresas aí? Vamos pensar por baixo quantas empresas diferentes têm aí. Eu diria que pelo menos umas 500 empresas. Então, imagina que em 500 empresas, você tem hoje amigos seus trabalhando. Pessoas que te conhecem, que trabalham com você e que conhecem o teu resultado. Isso é o bem mais valioso que o LinkedIn pode te trazer, porque essas pessoas podem te indicar para mais quantas oportunidades de negócio. Imagina que somando os amigos de toda essa tua rede em primeiro grau, a gente tem lá 358 mil pessoas. Nessas 358 mil pessoas, quantas empresas diferentes eu tenho? Eu te diria com certeza, pelo menos 300 mil empresas diferentes. Então, olha o potencial que essa rede pode abrir de mercado, de negócio e de prospecção para ti, que às vezes a gente não está enxergando. Por isso que os teus contatos e tuas conexões têm que ser válidas, sólidas e serem mantidas ativas. Ou seja, continue conversando com as pessoas, procure acessar o perfil das tuas conexões e ver onde elas estão trabalhando. Será que alguma delas está numa empresa que te interessa conhecer? Será que alguma delas está numa empresa que te interessa trabalhar? Que te interessa gerar uma parceria? Abrir um negócio novo? Aí que está o pulo do gato no LinkedIn que pouca gente conhece e eu estou contando para ti. Então, faz o seguinte, revisa todas as tuas conexões, veja onde estão teus amigos, veja se esses vínculos ainda estão ativos. Se não estiverem ativos, faça o possível para reativar através de uma mensagem, de um contato, de uma informação. Isso vai te trazer a oportunidade de falar com muito mais empresas que poderão ser abertas às portas dessas empresas através desse teu contato em primeiro grau. Então, presta atenção nisso e guarda isso como uma regra de ouro para vocês. O LinkedIn vai te ajudar muito a gerar negócios com isso, tá bom? Agora a gente vai falar sobre um dos itens mais importantes do teu LinkedIn, o teu perfil. Lembra que eu falei para vocês, um perfil bem completo, um perfil dinâmico, um perfil bem atualizado, vale ouro, faz um diferencial gigantesco dentro dessa rede social. E por que, gente? Um perfil, ele precisa ter alguns requisitos mínimos que o LinkedIn pontua como um perfil diferenciado. Se você souber alguns desses pré-requisitos, o teu perfil vai ser muito mais visitado do que outros que não cuidam disso. Então, quais são os pontos mais importantes para o teu perfil? Vamos trabalhar. Primeiro, a foto. Um perfil dentro do LinkedIn sem foto é a mesma coisa que não existir esse perfil dentro da rede. O próprio sistema de busca e o ranking do LinkedIn transformam esse perfil em um perfil desinteressante. Ele aparece muito menos em resultados de busca, ele tem muito menos visibilidade e existe um estudo que fala que até 40 vezes menos essa pessoa é visualizada do que um perfil que tem foto. Só por causa da foto. E aí vocês vão poder verificar que a foto do perfil de vocês tem que refletir aquilo que você quer vender para o mercado. Então, vamos pensar. Não pode ser foto de balada, não pode ser foto de óculos escuro, não pode ser foto de festa nem de férias. A não ser que você trabalhe com isso, eu costumo falar. Esses tempos mesmo eu vi na minha rede social um perfil com uma foto de um profissional de kimono. Tudo bem, estava legal a foto, mas será que esse profissional é um atleta? Se ele for um atleta, perfeito para ele ter um LinkedIn de kimono, mas se ele não for, pode ser a melhor foto que ele tem. Não vai funcionar. Você precisa vender a imagem que você quer passar no mercado de trabalho. Então, eu sempre digo, tome alguns cuidados. Se você é um profissional que anda sempre de terno e gravata, trabalha assim diariamente, você precisa de uma foto nessa linha de produção, eu diria. Se você é um profissional de criação, trabalha numa agência de propaganda, num segmento mais descolado, mais informal, e você tiver com uma foto de terno e gravata, pode ser que pareça estranho. Então, você precisa entender que imagem você quer vender para o mercado e qual é a imagem que você está usando no LinkedIn. Além disso, a sua foto tem que ser esse corte aqui, do peito para cima, porque o seu rosto precisa ser bem visto. Essa imagem, vocês vão ver na tela que eu estou passando em seguida, que essa imagem vai ser utilizada em diversos formatos. Existe um formato grande e alguns formatos bem menores, alguns no tamanho quadrado, outros no redondinho, que vão diminuir muito a visibilidade dessa imagem. E a tua foto e o teu rosto tem que estar em destaque para ser apresentado. Além disso, o importante é a foto. Mais importante ainda, ou tão importante quanto a foto, o seu nome e a sua headline. O que é a sua headline? É o título, é o cargo que você está atuando neste momento na sua carreira. Esse cargo, geralmente, ele vai vir com os dados que estão sendo preenchidos na tua experiência de trabalho atual. mas se você não estiver mais trabalhando nesse negócio, ou se você quiser escrever o cargo, a sua área de atuação, você pode editar essa informação. E essa informação, quando editada, ela vai chamar atenção para que o seu perfil seja encontrado. Você pode colocar mais de uma profissão. No meu caso, no meu LinkedIn, vocês vão poder ver. Eu tenho lá, palestrante sobre LinkedIn, especialista em redes sociais e blogueira. Então, são funções diferentes que eu tenho, que eu atuo no mesmo tempo nessas três funções, mas que vendem também o meu trabalho. Então, lembra, tua foto é importante, tua headline é importante. E um detalhe, essa headline, com o teu cargo atual, é a informação que vai ser anexada ao ranking do Google. Você já experimentou digitar o seu nome no Google? E ver o que sai de informação? Quando você digita o teu nome no Google, você vai ver que você encontra todos os seus homônimos, as fotos dos seus homônimos e, às vezes, fotos suas que você nem imagina que estavam disponíveis na internet. Então, façam isso para olhar e saberem o que está sendo dito a partir do seu nome na internet como um todo. Mas, mais do que isso, você vai perceber que se você digitar seu nome, um dos primeiros itens que vai aparecer é o link do teu perfil no LinkedIn. E se o teu perfil estiver bem preenchido, vai trazer junto o que o seu cargo atual, que é essa headline. Então, olha a importância disso. Essa informação faz uma diferença enorme para trazer resultados para você. Além disso, um outro campo importante para você preencher no teu perfil, o resumo. Um resumo não é escrever de novo o que tem na tua experiência profissional. O resumo é a oportunidade que tu tem de se apresentar em primeira pessoa, num primeiro contato para quem teve a curiosidade de te conhecer. Isso é muito importante você saber, porque não é para repetir as informações que a gente tem no nosso perfil abaixo, nas experiências profissionais, mas sim nos apresentarmos, contarmos uma história sobre quem somos nós e sobre o que a gente faz e como a gente traz resultados para as empresas que a gente atua. O resumo também conta muitos pontos para você ser destaque na rede social do LinkedIn. outro item fundamental para o teu perfil ser um perfil marcante e facilmente encontrado. As capacidades e competências que estão relacionadas ao teu nome. Você já deve ter visto isso. Fica lá no final do seu perfil e tem lá um sinalzinho de mais do lado e as fotinhos de quem votou e indicou você por essa competência. O que são essas competências? Gestão de pessoas, planejamento de marketing, gestão de risco, gestão de projetos, enfim, aquelas competências que você desenvolveu na sua carreira e que outros profissionais que trabalharam com você dão o aval deles para isso. Essa é a melhor forma de você fortalecer o seu perfil e ter também palavras positivas rodando na rede sobre o seu nome. Como que você consegue votos para as suas competências? Uma forma interessante de fazer isso é trocando votos. É como eu sempre digo, essa é a melhor política de boa vizinhança que pode existir dentro do LinkedIn. Você acessa seus contatos, já vê quem que está na sua rede, onde essas pessoas estão trabalhando e quando entra no perfil de cada uma, vai até o final desse perfil. Você vai ver quais são as competências dessas pessoas e essas competências ao você indicá-las, apertando aquele sinalzinho de mais que tem do lado, você vai estar sendo automaticamente lembrado por essas pessoas em quem você indicou. Então, essa pessoa recebe um e-mail falando fulano de tal, acabou de te indicar pela tal competência. O que acontece quando esse efeito é disparado? No mínimo, essa pessoa que recebeu a sua indicação lembra de você e diz, poxa, a Carla me indicou por essa competência? Ah, que legal! Onde será que anda a Carla? O que será que a Carla está fazendo? Ah, deixa eu dar uma olhada no perfil dela. É isso que acontece. Aí ela entra no seu perfil e acaba, às vezes, ainda retribuindo aquela recomendação em forma de endosso nas competências do LinkedIn. Essas palavras-chave que são tuas competências, quanto mais votos elas recebem, mais elas fortalecem o teu nome dentro da rede. E mais elas fazem com que outros profissionais encontrem o teu nome na frente de outros candidatos. Então, o que é importante no teu perfil? Vamos relembrar. foto, headline com o cargo, com a área de atuação, resumo bem escrito em primeira pessoa, mostrando o que vocês podem oferecer e competências. Lembra das competências. Quanto mais votos vocês tiverem, melhor vai ser o resultado de desempenho do teu perfil na rede, tá bom? Agora, então, nós vamos falar sobre um outro ponto importante, as atividades que você desempenha dentro do LinkedIn. Lembra, nós falamos que o primeiro passo é ter um perfil bem preenchido que crie destaque, que a gente viu até agora. E agora, a gente vai falar de que atividades eu faço dentro dessa rede que vão despertar a atenção das pessoas para acessarem o meu perfil e gerarem negócios e oportunidades para mim. Quais são essas atividades? A primeira delas, sabe quando você acessa a página inicial do LinkedIn? Você faz um login, entra com o usuário e senha e verifica lá a primeira tela? Lembra que nessa primeira tela tem como se fosse uma timeline, um feed de notícias? O que é isso? todas as tuas conexões, quando publicam alguma coisa no LinkedIn delas, é refletido nessa tela, igual o Facebook, né? E a mesma coisa as empresas. Se você segue a página de alguma empresa, tudo que elas publicam dentro do LinkedIn vai aparecer para você. Então, é ali que a gente tem que lembrar. Esse é um recurso muito importante. Tudo que você puder agregar à sua carreira, né? Vamos pensar que a gente trabalha numa companhia e a gente fica cinco anos como diretor de marketing de uma empresa, por exemplo. Nesses cinco anos, a gente fez lá planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão administrativa e outras competências mais. Ok. Mas a gente não coloca no descritivo de perfil dessa experiência, por exemplo, realização de palestras em nome da empresa, participação em treinamentos, livros que você leu, cursos que você fez, não dá para citar tudo isso, certo? Então, é isso que a gente vai fazer na nossa timeline. A gente vai atualizar e aí é bom a gente ter uma frequência mesmo de atualização, de ter a ideia de acessar isso umas duas ou três vezes por semana e atualizar o que a gente tem feito com essas atividades. Por quê? Essas atividades, quando eu preencho, vão gerar visibilidade para todas aquelas minhas conexões que eu tenho na rede. Então, imagina, se hoje nós estamos aqui falando de LinkedIn e aprendendo como usar melhor. O que eu poderia escrever hoje na minha timeline do LinkedIn? Acessar o meu LinkedIn e no campo atividades escrever. Hoje estou fazendo um treinamento com a Carla Falcão para aprender a utilizar melhor os recursos do LinkedIn, essa rede social que tem tantas possibilidades para gerar negócio. Vocês já conhecem? Já sabem como fazer isso? Se você escrever isso, você consegue marcar uma empresa, você consegue marcar o nome de um profissional e ao momento que você colocar o botão publicar, ele vai replicar essa informação para todas as suas conexões, para todos aqueles 200, 300 ou 800 contatos que você tem. Mas mais do que isso, ele não vai só replicar e fazer com que você seja lembrado, ele vai levar junto a tua foto, que precisa ser boa, o link para o teu perfil e ainda a tua headline, o teu cargo atual. Olha que ferramenta bárbara para te vender. Cada vez que você escreve alguma informação, você tem publicado a tua foto, o link do teu perfil e o cargo ou a empresa que você atua. Então, cada vez que você atualiza isso, essa atividade vai se propagando e gerando mais visibilidade para os teus contatos. Além disso, as atividades são um dos campos para você fazer. Mas você deve usar também os grupos. Vocês devem perceber, existem muitos grupos no LinkedIn, mas poucas pessoas são ativas de fato nesses grupos. Esses grupos organizam pessoas do mesmo mercado, pessoas com um tipo de informação que querem conhecer ou se desenvolver mais enquanto profissional, eles se reúnem em pessoas de um mesmo segmento, com uma mesma necessidade e poucas pessoas falam de verdade nesses grupos. A maioria das pessoas só escuta, só lê, só fica passivamente fazendo parte disso. Então, se você for uma das pessoas, que faz alguma atividade, que cria algum debate de fato e publica algo dentro de um grupo, você vai ter uma diferença de resultado imensa nas suas conexões. Por quê? Lembra, além de você escrever um debate, outras pessoas te enxergarem, todos aqueles que estão no grupo recebem a informação, junto com o teu debate vai a tua foto, o link do teu perfil e o teu cargo também. Então, às vezes, as pessoas podem gostar do que você comentou e já vão dizer, opa, mas me interessa conversar só com essa pessoa, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Olha a vitrine de visibilidade que os grupos podem trazer para você. Além disso, existe um outro recurso muito importante. Eu garanto que vocês têm em mente 30 empresas que vocês gostariam que fossem clientes de vocês, ou 30 empresas onde você gostaria de trabalhar em qualquer área. Então, faz a lista dessas empresas. Digita o nome delas na busca do LinkedIn. O que que tu vai encontrar? A página dessa empresa. E se tu encontrar a página dessa empresa, o que que tu vai ver lá dentro? Além dos descritivos todos de informação dessa companhia, você tem acesso à lista de todos os funcionários com seus respectivos cargos, mostrando o que que elas fazem dentro da companhia, porque elas estão dizendo no perfil delas no LinkedIn que estão ligados a essa companhia. E mais do que isso, você vai descobrir quem você tem em comum com esses funcionários. Olha que interessante isso para você. Você precisa de uma reunião e aí eu gosto muito de falar do grupo Boticário. Eu falo que eu vou trabalhar um dia com eles ainda, eu gosto muito da empresa e cito como uma boa referência de página no LinkedIn. O grupo Boticário tem hoje mais de 6 mil funcionários trabalhando, dizendo que estão ligados ao grupo Boticário no LinkedIn. Desses 6 mil funcionários, hoje eu não tenho nenhum contato direto com alguém que trabalhe lá. Nenhuma conexão minha está trabalhando no grupo Boticário. Mas eu tenho acesso a 468 pessoas que atuam no grupo Boticário a partir do que? De alguma conexão minha em primeiro grau. Então, olha quantas portas eu consigo possivelmente abrir a partir de quem? de amigos meus dentro dessa rede. Então, pega essa lista de empresas que você tem o desejo de trabalhar e faz o que? Pesquisa. Nessa pesquisa de empresas, procura. Será que tem algum amigo seu trabalhando lá? Provavelmente sim. Muitas vezes tem e a gente nem sabe. Então, dá uma olhada nisso. E mais do que isso, procura quem te interessa conversar dessas pessoas. Quem pode me apresentar da minha rede de contatos que pode abrir a porta para mim nessa empresa que eu tenho interesse em trabalhar. Então, essas atividades já vão te ajudar muito a aumentar a visibilidade do seu nome. E como que você vai saber se isso aumentou? Você já percebeu que dentro do teu perfil tem um menu que diz quem viu o seu perfil? Essa ferramenta quem viu o seu perfil ela é muito simples de ser utilizada e ela é um recurso premium do LinkedIn. Mas ela vai mostrar resumidamente para quem tem uma conta gratuita as pessoas que viram o seu perfil a quantidade de pessoas e tudo mais. Se você tiver uma conta premium dentro dessa rede que é uma conta que você paga 38 ou 48 reais depende do perfil por mês você tem acesso a verificar todas as pessoas que acessaram o seu perfil nos últimos 90 dias. O que que significa isso? Todo mundo que acessou o meu perfil nos últimos 90 dias vamos dizer é alguém que está interessado no meu trabalho certo? Por que que ele chegou até o meu nome? Por que que ele foi querer saber mais do meu perfil? É muito fácil abordar essa pessoa através do LinkedIn como? Dizendo olá, tudo bem? Eu vi que você acessou o meu perfil me interessa saber um pouco mais da sua empresa posso te ajudar com alguma coisa? Isso é possível dentro do LinkedIn através de um recurso premium e isso é uma atividade que pouquíssimas pessoas sabem trabalhar melhor e é um recurso que está na tua mão basta você saber ativar isso direitinho tá bom? Então aproveita essa dica acessa as empresas que você quer trabalhar e vê os resultados disso através de quem viu teu perfil tá certo? Bem pessoal isso é um pouco do que eu posso oferecer para vocês hoje aqui foi um prazer imenso estar aqui falando sobre o LinkedIn e todas essas possibilidades que essa rede social oferece para a gente gerar negócios para vocês terem uma ideia a gente tem conteúdo aqui para falar por quatro horas de trabalho eu ministro workshops no meu site carlafalcão.com.br vocês vão ter acesso a essas informações a gente tem workshops pela internet com quatro horas de duração não só falando dessas e muitas outras possibilidades mas explorando na prática isso então se você gostou dessas informações já aproveita vai usando e se você quiser saber mais acesse o meu site e faça um curso aí comigo no blog e em outras informações que estão lá dentro a gente consegue manter contato e falar mais sobre essas possibilidades aí, tá bom? bons negócios para vocês um bom trabalho e a gente se vê por aí obrigada o meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de uma tecnologia e uma inovação e mostrar alguns projetos lá fora errar é super valorizado quais são os tópicos que eu como aluno não devo focar